Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank Ultravioleta. Como eu consigo esse cartão? Tão difícil, né? Lá no site fala pra entrar na fila de espera, mas ninguém acaba recebendo o cartão, ninguém liga, né? Vou falar pra vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas, todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem, gente, desde quando o Nubank lançou, na época a Anitta fazia parte do conselho e tal, lançaram o cartão. Eu estive presente no lançamento, inclusive, fizeram lá todo um trabalho, né? Convidaram a gente, deram alguns presentes pra gente lá do Nubank, mecanetas, jogos e tal. E falaram que o cartão seria lançado. É pra todo mundo, basta clicar lá. Você poderia escolher o cartão Ultravioleta. Muita gente quer ter o cartão, mas ele não é assim como foi dito, né? O cartão, ele tá sendo escolhido a dedo às pessoas que vão ter o cartão, né? O Ultravioleta, clientes que têm limites aí generosos, eles estão ligando, mandando mensagem pro cliente via WhatsApp, convidando para ser um cliente Ultravioleta, né? Eu vou mostrar pra vocês as informações do que os nossos membros vêm recebendo via WhatsApp junto ao Nubank, tá? Só pra vocês terem noção de como o Nubank está trabalhando essa jogada, tá? O nosso membro aqui, os nossos membros, né? Foram vários que mandaram pra mim. Mandou assim, aprovamos o cartão Black Ultravioleta pra você. Oi, Jean Carlos, tudo bem? Além de diversos benefícios de um cartão Mastercard Black, você tem ao seu lado a trajetória de um banco que seus familiares, amigos e outros 100 milhões de clientes já conhecem. Peça seu Nubank Ultravioleta, o cartão Black do Nu, que vem com ultra benefícios. 1% de cashback em cada compra, que cresce a 200% do CDI. Proteção de bagagem e seguro de viagem. Conforto da sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Assistente pessoal para uma viagem mais confortável. Atendimento 100% humano. Segurança aliada tecnologia. O cartão é isento de mensalidade se você atingir 5 mil em compras mês no crédito. Ou se você tiver 50 mil investido com a gente. Investido é guardado ou investido no Nubank. Caso contrário, é cobrado uma tarifa de 49 por mês. Aproveite para pedir o seu Ultravioleta o quanto antes. Esse convite tem tempo limitado. Se você não quiser mais receber esse tipo de mensagem via WhatsApp, é só responder a palavra parar. E aí caso você queira, você vai clicar na opção conversar com a empresa. E aí eles vão te oferecer o cartão Black. Aqui é um dos membros que mandaram para a gente. No caso o Jean Carlos. Convidando para ter o cartão Black do Nubank. Que no caso é esse cartão aqui de metal Ultravioleta. Não é feio o cartão. Eu não acho esse cartão Ultravioleta feio. Eu acho ele interessante. Eu acho ele um design bonito. Eu acho ele seguro. Por não ter numeração de cartão, código de segurança. Então quem rouba o cartão. Você bloqueia rapidamente pelo celular ou liga no Nubank. E deixa bloqueado o cartão. Dificilmente fará compras com o cartão sem numeração. Principalmente se tentar usar pela internet. Que aí que não vai conseguir mesmo. Agora no dia a dia você bloqueia o cartão. Fica seguro que não tem numeração, não tem nada. Se a pessoa pegar o cartão e tentar fazer aquela jogada. E fazer assim para poder verificar o cartão. Não vai encontrar nada. Porque o cartão realmente ele não tem. Ele não tem código. Só para vocês terem noção. O cartão não tem código. E não tem validade. Código de segurança no cartão. Então é um cartão interessante. Bonitão aqui. Ele vem com vários adesivos. Ultravioleta. Então o cliente acaba gostando bastante do cartão. Devido a esses benefícios que eu expliquei. Que é 1% de cashback. Que rende 200% de CDI. Conforme você vai mantendo o investimento na conta do Nubank. Ele vai crescendo. Chegando até 200% de CDI. O mais importante do benefício aqui que eu vi. É o cashback de 1%. E o investimento parado que pode chegar a 200% de CDI. Então esse é o melhor benefício que tem. Porque o restante não é nada do Nubank. Todo o restante dos benefícios que foi falado aqui. É da bandeira Mastercard Black e não do Nubank. Então por exemplo. Seguro de aliado tecnologia. Atendimento 100% humano. O atendimento do Nubank sim. É considerado um dos melhores. Assistente pessoal de viagem é da Mastercard Black. Conforto, salavip da Mastercard Black. Proteção de bagagem é da Mastercard Black. Seguros de garantia estendida. Compra protegida. É da Mastercard Black. Então tudo isso aí. O que o Nubank tem de bom nesse cartão. É o cashback e a conversão aí. Tirar os pontos do cartão do Nubank. Transformar o cashback em milhas. Para jogar para Smiles. Não vale a pena. Porque cada 4 pontos do Nubank. Vale 1 milha Smiles. Então se tem uma promoção aí. Transfira os pontos do Nubank para Smiles. Com até 90% como está acontecendo aqui agora. Então só para você ter uma ideia. Vou te mostrar quanto seria a pontuação sua jogando para Smiles na jogada de 90%. Se o seu cartão. Você tem aí com o Nubank 50 mil milhas do Nubank. E se você for transferir para Smiles. Você teria que dividir por 4. Então 50 mil dividido por 4. Seria 12 mil e 500 pontos. 12 mil e 500 pontos do Nubank. Cairia na conta da Smiles. E esses 12 mil e 500 mais 90%. Então 12 mil e 500 com mais 90% daria 11 mil e 250. Com mais 12 mil e 500 vezes 90%. Dá 11 mil e 250. Com 12 mil e 500. Daria 23 mil e 750 pontos só. Lá na Smiles. Com a jogada estratégica de dobrar a pontuação. Então o Nubank tem anuidade. O cartão que vocês viram aí. Para você ficar isento da anuidade. Você tem que ter investimento de 50 mil reais. Ou gastar ali 5 mil reais por mês. Para não pagar anuidade. Ou 49 reais por mês de anuidade. Anuidade do Nubank é 588 reais. Você pode solicitar cartão adicional também. E que vai compartilhar o mesmo benefício do limite com o adicional. Bem. Ele não te dá acesso ilimitado a salas do Lounge Key. Tampouco acesso. Um ou dois acessos no Lounge Key. Todos os acessos do cartão Mastercard Black do Nubank. São pagos pelo portador do cartão. O titular tem que pagar a entrada usando o cartão. Nas salas do Lounge Key. O único benefício que ele tem de graça. Em sala VIP. É a sala da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos. Terminal 3. Para voos internacionais. Sala VIP 1. E sala VIP 2 Express. Por que isso? Porque tem 3 salas VIPs. A sala The Club by Mastercard Black. Ela é somente para clientes do Itaú Personal IT. E para clientes privados do Itaú com o The One. No entanto. Clientes convidados de outros bancos. Recebem um convite. Podem também usar a sala The Club by Mastercard Black. Então. O cartão do Nubank te dá acesso a todas as salas Mastercard Black 1 e 2. Com exceção dessa sala terceira. Que tem que ser para o convite. Então. Isso quer dizer que o Nubank. Ele é um Mastercard Black. Ele tem o cashback. Ele tem a jogada estratégica ali. Estratégica para investimento. Mas ainda falta alguns pontos a mais aí. Para trazer uma força para o Nubank. Eu acho que o cartão. Ele seria atrativo. Para viagens. Se o Nubank tivesse pelo menos 4 acessos ao longe aqui. Por que eu digo 4? Porque 2 ainda é muito pouco. Por mais que a anuidade seja baixa. Existem cartões no mercado. Que são superiores ao Nubank. Com anuidade de 750. E limitado a salas do lounge aqui. E que pontua 2,2 pontos por dólar gasto. E no débito pontua 0,7. Então isenta com 20% de gasto. Então é muito melhor que o Nubank. Que transfere inclusive para a Livelo. Então nós temos cartões que tem anuidade. Por exemplo de 750 reais. 720 reais. Que são ilimitados. Nós temos agora recentemente o cartão da Genial Corretora. O Mastercard Black. Que também ele tem acesso ilimitado. As salas do lounge aqui. O titular. Adicionais. E todos os convidados. E que com 50 mil você tem o cartão à sua disposição. Então ele pontua aí entre 1,33. 1,66 por dólar gasto. E que é muito melhor que o Nubank. Então a gente olha. Ele tem um investimento também até 3 mil reais. Se eu não me engano. Que rende até 220% do CDI. Então a gente olha aqui no mercado. Nós temos cartões que tem muito mais benefícios. Além de somente 1% de cashback. Além de acesso em sala VIP do Mastercard Black. Os cartões do mercado hoje. Que vem crescendo e vem sendo expandido. Eles vêm com outras pegadas. Vêm com outros propósitos. Outras jogadas estratégicas. Então eu vejo que o Nubank está perdendo esse mercado ainda. De cartão de crédito. Que seria interessante para com seus clientes. No entanto vocês viram aí que o Nubank está chamando os clientes pelo WhatsApp. Convidando os clientes a pedirem o cartão através do WhatsApp por convite. Ou seja. O Nubank está escolhendo a IAD dos clientes. Que tem bons limites. Com 20, 25 mil, 30 mil de limite. Que usa o cartão dele frequente. O cartão Gold no caso. Dando upgrade ao cartão Black. Então se você é um cliente que tem esse perfil. E vem recebendo o convite do Nubank. Caso queira essa oportunidade. Para você solicitar o cartão através do WhatsApp. Você vai entrar na sua conta. Vai chamar lá no ajuda. Mostrar que você recebeu. Eles sabem que você recebeu o convite. E eles vão te oferecer o cartão Black. Para você ficar à sua disposição aí. Então essa é a jogada. O Nubank vem fazendo para trazer os clientes. Através do Ultravioleta Mastercard Black. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço então. Caio Rodrigues, um grande abraço. Marcela dos Santos, um grande abraço. Aparecida Cristina, um grande abraço. Iglesi Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.